Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Kingdoms Reborn aqui no canal do Aki, é mais um prazer ter vocês comigo Vamos continuar a nossa saga, a nossa aventura aqui E galera, no último episódio nós tivemos grandes problemas porque nós não tínhamos medicina, né? Não tínhamos remédio e as pessoas começaram a ficar... Basicamente elas começaram a ficar doentes e começaram a morrer, tá? Isso foi bem ruim, mas nós estamos voltando para a quantidade de população que nós tínhamos como naquele momento, tá galera? Galera, eu vi várias perguntas de vocês, perguntas das quais eu quero comentar algumas coisas, olha só Muitos de vocês, tá? Estavam perguntando Waka, eu não tenho a mínima ideia de como... Cara, deixa eu usar isso aqui, eu esqueci de comentar que isso aqui, galera Isso aqui aumenta a velocidade de construção de uma coisa, tá? Isso aqui, ó, então quando tiver um builder fazendo isso aqui, isso aqui vai aumentar a velocidade de construção para essa coisa aqui, tá? Então esses dois negócios aqui eu preciso urgentemente, eu vou gastar SP para essas coisas Porque isso aqui é como se fosse uma mana e ele vai subindo Tipo no Rise to Ruins lá, o RTR que eu gravei, tá? Eu espero que vocês tenham visto ele em algum momento aqui no canal Se vocês não viram, procura Rise to Ruins, Output Inventory Full Deixa eu dar um upgrade aqui Que isso, isso é... Bakery Bakery deveria estar sendo assento coisas aqui Bread, mas isso aqui não tá... Isso aqui não tá perto o suficiente, né? Ok Eu tenho algum outro negócio aqui, não, não tenho Perfeito, ok Eu preciso comprar esse lugar aqui, né? Eventualmente eu vou precisar expandir pra cá E esses dois carvão aqui, essa mina de minério aqui seria interessante ter Tem alguma coisa perto aqui, tem Cotton Farm, ok? Cotton, Cotton é interessante Eu tenho Dye Farm ali também Perfeito, galera Esse lugar aqui que começou é bem interessante, né? Bem interessante, acho que eu escolhi sabiamente A senhora aqui tem Cannabis, perfeito Vamos na diplomacia com esse cara? Olha só Nesse momento, tá? Eu sou forte Então eu tenho 17 overall aqui com ele Mas menos 3 porque a gente tá próximos Eu ainda não manjo direito como que serve a diplomacia, galera Eu realmente não manjo, né? Aqui eu tenho 80 porque basicamente eu fiz tudo Então... É isso Não tem mais nada que eu possa fazer com ele E é isso E... Cadê a outra cidade? Cadê a outra cidade? Sumiu? Cadê? Tá aqui embaixo Ok Cidade pequenininha Cidade é 39 28 42 Ok Eu acho que eu quero ser mais amigo desse cara aqui mesmo Acho que faz mais sentido Perfeito Vamos aumentar a velocidade aqui um pouquinho Deixar as coisas acontecerem Eu preciso que... Eu preciso que coisas aconteçam Essa é a grande verdade E galera Ah, lembrei Vocês tinham discutido nos comentários Maca Não tenho a mínima ideia como que você ganha mais pessoas, né? Bom Existe um jeito fácil Aqui, eu chamo Immigrate Office Tá vendo? Immigrate Office Você tem que combar isso aqui Você tem que ter isso aqui Tá? Se você tiver isso aqui Provavelmente você consegue ter mais pessoas Tá? Inclusive Eu vou clicar aqui nas cartas Se tiver mais um Eu quero colocar ali Pottery By wood Não Eu não quero nada dessas coisas aqui Principalmente não quero Bekeeping talvez? Né? Não Fish Lodge Poderia colocar mais um Fish ali Só pra combar Mas eu acho que eu tenho comido suficiente Definitivamente eu tenho comido suficiente Inclusive carne Tenho muita carne Zoom free aqui Brickworks sempre é bom Brick é uma coisa que aparentemente falta o tempo todo Eu acho que eu vou com Brickworks Vou comprar essa cartinha aqui de Brickworks Tem mais um fazendo aqui em cima Eu vou fazer esse aqui Oh crap Sério? Ah, o jogo tá troll Que não rola fazer Só que eu vou comprar Que sacanagem aí galera Mas ok Elisores Vou fazer assim meu Pra cima talvez Ou pra cá Trocar de cá Bora Apareceu um combo aqui Combo nível 1 ainda Mas quase combo nível 2 Tá ok E eventualmente aquilo ali vai ser feito Perfeito Eu quero dar prioridade Pra essas duas coisas aqui Por favor Tá E prioridade Outra prioridade Muita Muita Muito necessária Essa aqui Então por favor Façam essas coisas Eu preciso desse stockpile Eu preciso daquele negócio lá Façam esses trabalhos Right away E galera Tem muita coisa acontecendo Dentro desse jogo Como vocês viram Tem tipo É insano o jogo Você pode fazer muita coisa Você pode fazer comércio Você pode Enfim Né E tem vários itens Várias coisas Você pode fazer Tá E lembrando que nós Estamos chegando na quarta era Isso aqui vai até A oitava Oitava era Tá Nós estamos na metade Da exploração do caminho aqui Só que mais pra frente Aparentemente Só tem bônus Tá vendo Não dá exatamente Uma coisa nova Mas dá vários bônus O que é interessante Eu queria muito abrir Pelo menos O banco ali Ver como é que funciona E tudo mais Deixa eu clicar aqui O que eu ganhei aqui Clay pit Clay pit Maybe Maybe Tava faltando clay Tava faltando Deixa eu ver se eu tô conseguindo Juntar no estoque aqui Não me parece Que eu estou conseguindo Não me parece Eu tenho bastante bricks agora Né Eu tô sim Tô sim Eu tenho algum clay aqui no estoque Tá ok Achei barra Que sempre é bom Pra aumentar a produção De De Coisa Eu acho que vou pegar uma Que isso Serviço da minha escolha Eu quero Perfeito Vamos comprar essas duas cartas Eu quero Acho que tem alguma coisa errada Né Cadê as cartas que eu tinha comprado Eu realmente acho que eu fiz Alguma bobagem aqui Mas tudo bem Eu preciso do meu blacksmith Eu não tenho a mínima ideia Onde eu vou colocar eles Essas coisas estão aqui Então meu blacksmith Ele deveria estar por aqui também Tá Eu acho que inclusive Eu vou adicionar meu blacksmith Por aqui Colocar ele aqui Então Aprendemos medicine maker aqui O que é maravilhoso Tá Desert gets Ship range Ship range é interessante Não interessa Mercado Market Pode ser interessante Trade company Também interessante Tá Eu quero trade company Porque Sei lá Faz sentido Eu quero comprar uma carta De Medicine Quero Medicine maker Com certeza Quero E Nosso medicine maker Ele pode ficar Inclusive por aqui Tem muita gente morando Aqui né Galera Tá Você vai chatear alguém Não tem jeito Isso aqui é um lugar do fishing Tá Tem um lugar que cabe Exatamente Perfeito É aqui Tranquilo Kidnap Deixa eu roubar Desse cara Perfeito Bakery Talvez Training post Talvez Acho que eu não preciso de outro Acho que tá sendo meio Muito Famoso porque não Se eu tenho a carta Why not Eu não Eu não Não quero colocar aqui Sei lá Eu não quero outro train post Eu realmente não quero Vou inclusive jogar ela fora Eu realmente não quero Tchau Taylor Eventualmente Eu vou querer Beer Brewing Isso aqui é importante O que eu tenho aqui Beer Keeper Deixa eu evoluir Essas coisas É importante Eu evoluir Essas casas Com os bricks Que eu tenho Casas nível 3 Aqui maravilhoso Deixa eu evoluir Isso aqui também Perfeito Ok Beer Brewing Tem um bakery Aqui embaixo Ser interessante Beer Brewing Aqui Cara É outra coisa Que também Não gosto De ficar perto De nada Ok Eu vou ter que Vou ter que Começar a pensar Num lugar De produção Tá Eu quero Aqui Perfeito Alguém me mandou grana Perfeito Ok Vamos construir Uma estradinha Daqui pra cá Legal Tá Legal Legal Vou colocar Até aqui Perfeito Deixa essa coisa Aqui construindo Eventualmente vai acontecer Eu espero Faltando casas Né galera Uau Tá faltando casas Eu não tinha reparado Onde eu vou colocar Mais casas Eu acho que eu vou colocar Mais casas Nessa região Aqui Eu acho que faz sentido Aqui eu tenho Uma library É Definitivamente É nessa região Eu quero clamar Essa província Aqui Gastar comida Pra ela Aparentemente Comida Pra pegar Províncias É tipo Muito barato Então Acho que faz sentido E nessa região Aqui eu quero Construir várias Casas Eu simplesmente Quero Aqui tem mais Um apelo Aqui atrás Nem tanto Tá vendo galera Então é importante Você sempre Acompanhar isso Fazer O máximo De casas Possíveis Aqui Colocar Montar Uma mini Vila Aqui Perfeito Ok E eu quero Estradas Nessa região Também Maravilhoso Ok Não tenho certeza Se vai Cabir Pera Aqui Cabo Mais Casas Vou colocar Elas Aqui Também House É Deixa eu chamar de cap Sacanagem Errei por um Ali Mas tudo Bem Perfeito Gostei 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 Tem uma library Ali no meio Eventualmente Vai ter uma taverna Aqui A galera Não gosta Muito De tailor E coisas desse tipo Mas eu posso Colocar mais Uma produção De alguma coisa Aqui no meio Isso me agrada Eu preciso muito De ferro Eu preciso do meu Blacksmith Eu preciso De várias coisas Deixa eu fazer Aumentar o Upgrade Deixa eu fazer Upgrade Nessas coisas aqui Let's go O que eu tenho aqui Desert Pilgrim Não Bibering Não Good treatment Mine Wild card Não Candle maker Deixa eu Comprar essa aqui Acho que pode ser Caravana Chegou Perfeito Vamos negociar Com eles Deixa eu diminuir A velocidade Tá indo mais rápido Que eu consigo Acompanhar aqui Galera Quero vender peixe Cara Eu tenho Muita coisa De muito Em todos Em tudo quanto é lugar Aqui Eu meio que quero esvaziar Meus Meus lotes Aqui Deixa eu comercializar Vai Deixa eu comercializar Um pouco de coisas Aqui Eu tenho muita coisa De tudo Aqui Letter Eu tenho muita coisa Pottery Furniture Coconut Eu quero vender Um pouco de pottery In the same Pottery Furniture Eu não tô afim De vender Não Acho que é muito Valioso Não vale a pena vender Medicine Também não Medicinal Orbs Maybe Maybe Iron water Definitivamente não Bricks também não Ok Na maior parte Eu quero vender comida Mesmo Deixa eu vender Um pouco de carne Aqui Um pouco de orange Um pouco de fish Perfeito Ok Legal E tem outro Sendo construído ali Então Eu realmente Não preciso De trading port Tá tranquilo Aqui Essas coisas Estão Fazendo Upgrades Deixa eu Aumentar Isso aqui Também E agora Eu preciso Dar prioridade Para essas casas Aqui Urgentemente Tipo Muito urgente Seria muito interessante Seria muito interessante Uma taverna Iron smelter Eu vou precisar Com certeza Isso Que pena Não veio Tá bom Deixa eu pegar o iron smelter Aqui Acho que vou colocar iron smelter Nessa região Perfeito Tô precisando de pedra Agora que eu reparei Tá E pedra Não é tão difícil De conseguir Assim Por exemplo Aqui tem muita pedra Então quero fazer isso Aqui também tem muita pedra É bem sossegado E aqui também Era uma região Que tinha pedra Salvo engano Pedra não é Para ser problemas Eu quero Alguns estoques Nessa região Aqui Estoque aqui Nessa região Cara Isso aqui Tá errado Vamos lá Eu quero Somente minérios Aqui Iron war Somente iron war Aqui Por favor Somente iron war Além disso Eu quero Conseguir mais Alguns estoques Cadê Vamos na parte De construção Aqui Storage Que pena Obviamente Eu fiz Os negócios Errados Obviamente Tudo bem Eu vou fazer Estoques menores Aqui Um, dois, três Perfeito Ok Isso aqui É um blacksmith Eu acho Que ele faz As ferramentas Isso aqui É um iron smelter Eu acho Que ele faz O minério Então aqui Vou desabilitar Tudo E vou habilitar Somente iron bar Ok Perfeito E aqui Também Eu vou Desabilitar Tudo E vou Habilitar Somente I don't know Cadê As ferramentas Galera Fashion Não Nada disso Cadê As ferramentas Galera Não é De luxo Aparentemente Stone Ué Tô cego Dye cotton Definitivamente Não Cadê As fucking Ferramentas Tá bom Não é comida Não é luxuri Item Não Não é possível Não tá aqui Por enquanto Deixa tudo desabilitado Daqui a pouco Eu descubro O que Esse cara Faz Quero dar prioridade Na construção Dessas coisas Então Camangás Vocês precisam De casas Passar em casa Aí não tá rolando Não Perfeito Ok O jogo tá Rodando mais Tranquilo Galera Eu achei Talvez tenha saído Uma atualização Que eu não tenha percebido Mas Realmente O jogo tá Andando melhor Habilitei Vassalização Agora eu posso Vassalizar outra cidade Com ponto de influência Pra vassalizar outra cidade Clique no town hall Seu vassalo E Pegue o controle dele Mas Preste atenção Eles vão Pagar taxas Pra você Ok Vamos ver se eu consigo Fazer isso Uau Eu consigo Eu tenho 450 pontos De coisa De influência Eu tenho Conquistado com sucesso Ah Eu tenho que atacar O cara Atacar com influência Ok 200 A 0 Ok Esse cara aqui Aparentemente Ele não tá Brigando Perfeito Legal 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 Ele não tá Revidando Melhor dizendo Aquele cara ali É o cara mais fraco Aparentemente Tem um cara aqui embaixo Também que imagino Eu que não seja Tão difícil assim É bem fácil Na verdade E esse cara aqui Talvez Custe mais caro Super sossegado Tranquilaço Só vai faltar O outro lá É Eles vão se entregar Sem chance De eles conseguirem Alguma coisa Beleza Por quê? Porque a minha base econômica É bem mais forte O que é isso aqui? Iron bars Eu preciso de iron bars Pra construir o medicinal maker Ok Vamos descobrir isso Eu tenho uma lógica Aqui na construção das coisas Perfeito O que eu posso comprar aqui? Archery barracks Sempre Service wild card Vou criar um desse Porque eu quero O negócio de imigrantes Urgentemente Ok Então Service wild card Eu quero Imigrant office Imigrant office Eu quero colocar Aqui Se possível Ah Que dó Não acredito Tudo bem Quatro imigrantes Se juntaram a mim A cidade é melhor Pra viver Ok Aceita Que isso? Produtividade Nas minas Onde você tem um blacksmith Vou pegar isso aqui de novo Aglomerado Perfeito Ok Ok Isso aí de relação Por algum motivo Vou pegar isso aqui Wild card Agricultural card Ok Isso aqui dá Forrester Oh caramba Be keeping Pig ranch Pig ranch É interessante Acho que eu não tenho nenhum Vamos colocar um aqui Pera aí Deixa eu comprar isso aqui Com comida Perfeito E agora eu quero um pig ranch Cadê? Cadê? Acho que é grande demais Meu Deus Não pode ser construído No deserto Ok Isso aqui vai precisar De casas Provavelmente Próximas Pra Pra funcionar Onde eu vou colocar Isso aqui galera Não tenho a mínima ideia Não sei se tem sido Uma má ideia Ter comprado isso aqui É Tenho a mínima ideia É muito grande Vai aqui Não Aqui é lugar de fazenda Poxa Aqui é lugar de fazendas Tá bom Vai aqui Tá Eu quero colocar ele Mais ou menos aqui Talvez assim E daí eu passo a estrada Do jeito que eu tenho que passar Eu quero colocar ele aqui Tá Só que pra isso Eu vou ter que destruir Essa estrada Então deixa eu tirar Essas coisas da frente Vamos revolver Toda essa estrada aqui Depois a gente refaz ela Perfeito Ok Então um pig ranch Simplesmente que eu não tenho Acho que eu quero Exatamente aqui Perfeito Ok E além disso Daí sim Eu vou passar Dirt hold Perfeito Daqui até aqui É Não dá pra passar por aqui Isso tá ok Deixa eu remover O fato das estradas Não custarem nada É meio Bugado né galera Mas eu não acho Que vai ficar assim Pra sempre Acho que pelo menos O custo de construção Depois nós teremos Alguma coisa assim Do tipo Ok Isso aqui vai demorar A construir Tudo bem Eu tenho outras prioridades De fato Tá Várias outras prioridades Isso aqui por exemplo Não é prioridade Não deveria estar sendo feito Agora Conquistei os lugares Lá Você tá pausado Não quero que você pause Quero que pessoas trabalhem Aqui Vamos na tech tree Perfeito Trade company Habilitado Vamos com Shipwrench Why not Certo Eu quero uma trade company Eu acho que eu quero Tenho a mínima ideia Como que isso funciona Mas eu quero Simplesmente porque Não Certo Ah não cabe Que pena Ok Vamos comprar Isso aqui Perfeito Aceitei os caras Bônus De last input Então peraí Hum Uau Não quero jogar nada Fora Peraí Que eu vou construir Uma trade company Aqui primeiro Peraí Peraí Trade company Perfeito E agora eu quero O menos 40 Perfeito Por que Porque de novo galera Esses negócios ainda não estão prontos É sério Não estão prontos sim É estão prontos sim Eu quero colocar Isso aqui Perfeito Menos madeira Para gastar Nessas bobagens Perfeito Além disso Eu posso construir mais um Famoso Por que não Certo Por que não Se eu posso Eu posso Ah eu tenho que evoluir Você Esqueci disso Deixa eu evoluir Você Perfeito Ok Warehouse Ok Pode ser Eu quero Menos 10% Para as taxas Acho que isso faz sentido Warehouse O que que isso faz Tenho a mínima ideia Galera Tenho a mínima ideia Para que funciona Warehouse Então a gente vai construir Uma aqui Mais ou menos Centralizada E se toque Beleza Casas feitas com sucesso Vamos evoluir Essas casas aqui Né galera Evoluir essas coisas aqui Uau Falta Bricks Para variar Volta Bricks Volta Tijolos Tem gente ali Sem casa Ainda Galera Minha população Está crescendo Insanamente Tá Eu quero Eu quero Priorizar A construção de Bricks Ali por favor Conquistei outro Cara Perfeito É nóis Tamo junto Muita influência O cara mais Influente do mundo Então agora Eu vou conquistar você É isso Vamos dar reinforce Mais reinforce Outro reinforce Reinforce Para caramba Milão Verso zero É isso Então a gente vai Conseguir zerar um jogo Que isso Industrial world card Interessante Kidnap Pode ser interessante também Ok Só isso Conquistei os caras Um esquema industrial Eu gostaria Candle maker Não interessa Pottery Na verdade Eu não quero nada disso Deixa eu ir para lá Na cela Vamos fazer aqui Kidnap Esse cara daqui Se a gente está honrar Não sei Perfeito Concei três pessoas de lá É nóis 115 Cara Pera aí Todo mundo é meu vassalo Aqui Esse cara é meu vassalo Esse cara Eu acho que é meu vassalo Estou sem Sem ferramentas That's not good Esse cara Eu acho que é meu vassalo Aquele cara ali É meu vassalo Tem cara aqui para baixo Não tem Acho que o mundo todo É meu vassalo De verdade Cara Estou sem ferramentas Fala sério Por favor Eu preciso Eu realmente preciso Que seja feito Rápido Por favor Isso aqui Tipo Urgente Bricks Snow Library Não Blacksmith Bird Control Não Não quero nada Nisso Não Não Ok Trade Company Pode ser Por que não Sou o cara da Trade Company Falei que eu vou fazer várias Poder de comércio na veia Ah Isso aqui ainda vai demorar um pouquinho Galera Eu acho que eu vou encerrar esse episódio Tá Eu vou encerrar esse episódio Basicamente nós conquistamos o mapa inteiro Ainda tem algumas coisas para se explorar Tem várias eras Ah Mas Eu sinceramente não sei se a gente vai continuar a campanha ou não Eu vou deixar vocês decidirem E deixem nos comentários Vocês querem continuar vendo isso aqui? O que vocês acham? A gente deveria ir para o Twitch? Com isso aqui? Para a plataforma roxa? Talvez Galera É engano meu Com as casas no bioma do deserto Ela mudou em relação às casas do bioma do campo aqui Olha só Que da hora galera Que da hora Muito legal Muito legal Gostei muito disso Gostei muito desse esquema Gostei muito desse esquema Galera é isso Espero que vocês tenham gostado Mas que um prazer vocês comigo Aquele abraço do Aki Até mais Tchau 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 Tchau